Atenção, atenção, galera! Sejam bem-vindos ao canal Eu Dublei! Eu sou o Senhor das Estrelas... Não, quer dizer, peraí... Eu sou o Rafael Rossato, dublador do Senhor das Estrelas, do Peter Quill, e se você parou aqui no canal Eu Dublei, seja muito bem-vindo, porque esse é o meu primeiro vídeo para o meu canal do YouTube! Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Rossato, dublador do Senhor das Estrelas, dublador do Christopher do Frozen, do Flynn Rider cantando no filme do Enrolados e agora na animação também, faço o Cisco do Flash, dublo o Chris Pratt em vários outros filmes, dublo o Sam Claflin. Então se você ainda não me conhece, ou se você já me conhece mas quer saber um pouco mais, fique aqui comigo mais um pouquinho porque nesse vídeo eu vou estar revelando 30 curiosidades sobre mim. Vocês vão ficar sabendo um pouco mais sobre meu trabalho na dublagem, no teatro e meu trabalho também como cantor, porque eu vou estar postando bastante conteúdo sobre isso também aqui no meu canal. Então é isso galera, chega mais, seja bem-vindo ao Quem Du... Quem dubla, quem dubla é de outra pessoa, aí Manolo, Bruna... Sejam muito bem-vindos ao Eu Dublei! Vamos lá! E hoje eu vou começar esse... Eu sei que... Os caras de foda fazer esse cara, eu sou péssimo pra falar em tudo isso. E hoje eu trago aqui pra vocês aquele vídeo clássico que todo mundo faz quando começa um canal, que são 30 fatos sobre mim. Só que tem um porém. Eu vou contar 30 fatos, só que 5 desses fatos não vão ser verdadeiros. Então eu quero que vocês depois do vídeo comentem aqui embaixo pra eu poder gravar um próximo vídeo pra vocês dizendo se vocês acertaram ou não quais são os fatos falsos que eu vou falar pra vocês agora. Fato número 1. Eu nasci no circo. Eu sou a sétima geração da família circense do meu pai e morei no circo praticamente até os meus 20 anos. Morando em trailer, em barraca, viajando de mês em mês, estando numa cidade diferente e fazendo inúmeras coisas, como acrobacia, eu era palhaço quando era criança, depois eu aprendi a cuspir fogo, atirar faca, andar no arame bambu... Então essa foi a minha vida até os 20 anos de idade. Fato número 2. A primeira peça que eu fiz, eu tinha 7 anos de idade, foi no antigo teatro Barra Shopping no Rio de Janeiro e se chama Confissões Infantis. É uma peça que foi adaptada daquele seriado Confissões de Adolescentes antigo que passava na TV educativa. Fato número 3. Eu já trabalhei com o Seu Boneco, com o Luke de Paula. Lembra da escorinha do Professor Raimundo? Aí eu vou pra galera. Eu já trabalhei com ele na Manchete. Assim que eu saí da peça Confissões Infantis, eu fui pra Manchete, eu tinha 7, 8 anos de idade e eu fiquei durante um ano com o programa no ar. Era o Clube do Seu Boneco. A galera mais ou menos da minha idade aí deve lembrar porque antes do Seu Boneco passava telecatch, a galera se amarrava em assistir, e logo depois passava Cavaleiros do Zodíaco. Fato número 4. Eu montei a minha primeira banda com 10 anos de idade. Eu tava me formando na 4ª série e na formatura eu tive que cantar junto com o pessoal, com os meus colegas, uma música do Sandy Júnior. Da Sandy Júnior, do Sandy Júnior, não sei como me expressaram com a sua. Mas enfim, uma música deles. E aí os meninos do colégio viram eu cantando e falaram, pô, esse garoto canta bem, vamos chamar ele pra formar uma banda. E aí me chamaram e a gente formou a minha primeira banda, chamada Eclipse. Inclusive, é o símbolo dessa minha tatuagem. Foi por causa dessa minha primeira banda. Fato número 5. Eu sou completamente apaixonado por comida japonesa. Se eu tivesse dinheiro pra gastar todo dia com rodízio de comida japonesa, eu estaria todo dia num rodízio de comida japonesa. É muito bom e eu sou fissurado. Fato número 6. Rei Leão é o filme da minha vida. Eu tenho uma história muito legal com o Rei Leão, porque foi um filme muito marcante pra mim, que eu lembro que eu fui com meu pai na locadora quando eu era criança. A gente alugou a fita, né, o VHS, era uma fita verdinha da Disney. E aí eu assisti com ele deitadinho no colo dele ali e tal. Que fofinho! E tem toda aquela coisa de pai e filho, né, do Mufasa com o Simba. Então foi muito especial assistir esse filme pela primeira vez com o meu pai. E hoje em dia eu acho que eu me tornei dublador sem querer por causa do Rei Leão. Porque naquela época eu imitava todas as vozes do filme, assim, eu imitava o Simba. E eu acho que isso inconscientemente acabou me fazendo ter vontade de me tornar dublador. Fato número 7. Esse é rapidinho, é fácil de falar. Eu não gosto de futebol. Pronto. Eu sou vascaíno, nasci numa família vascaína, mas eu não acompanho futebol. Eu assisto o jogo do Brasil, às vezes. Mesmo assim, hoje em dia eu não tenho muita vontade de assistir. Mas é isso. Não curto futebol. Fato número 8. Eu também não gosto de cerveja. Pois é, me julguem. Bebo, às vezes, quando eu estou numa rodinha de amigos e a galera está ali muito pilhada, bebendo cerveja e fala, ah, me dá um copinho aí e tal. Mas eu não gosto do sabor da cerveja. Eu gosto muito mais de destilados. Fato número 9. Apesar de não parecer, eu sou muito tímido. Então eu tenho bastante dificuldade de fazer amizades. Por exemplo, sei lá, no palco eu não tenho timidez. Eu posso fazer uma peça para 10 mil pessoas. Se eu tiver que ficar pelado, eu fico e não vou ficar tímido. Mas, por exemplo, me coloca numa sala com 10 pessoas e pede para eu declarar um texto ou eu... Enfim, eu vou ficar morrendo de vergonha. Eu vou ficar vermelho. Curiosidade número 10. Eu sou do rock and roll. Eu curto muito hard rock. Hard rock é o meu estilo de música preferido. Mas, paralelo a isso, eu também gosto de música intitulada brega. O que eu não considero brega, mas são os românticos mais antigos, né? Tipo o Fabio Júnior. Eu adoro o Fabio Júnior. Eu cresci ouvindo o Fabio Júnior com a minha mãe. Minha mãe tinha todos os CDs. Então eu passava o dia inteiro ouvindo o Fabio Júnior e aprendi a gostar. Então eu gosto muito desse gênero musical da época, que a galera hoje em dia chama de brega, mas eu não considero. Enfim, hard rock e brega. Curiosidade número 11. Eu sou muito calorento. Então eu só durmo com ar condicionado ou com o ventilador ligado. Não dá. Pra eu dormir sem ar ou sem ventilador tem que estar fazendo muito frio. E pra eu sentir frio, realmente tem que ser muito frio. Curiosidade número 12. Eu moro a 10 minutos da praia, 3 anos e meio, e eu não fui nem um dia. Pois é. Eu não sou muito fã de praia, não. Na verdade eu não sou muito fã de sol e areia e ficar tudo sujo e tal. Ir na praia à noite, por exemplo, pra sentar lá, tocar um violão, curtir um barzinho, um quiosque com os amigos, é bacana. Mas de dia, com sol a pino, areia, a praia pra mim tá fora de cogitação. 13. Eu já interpretei... Eu já interpretei o Peter Pan no teatro. Pois é. Em 2010, a primeira peça de teatro que eu fiz depois de muitos anos, depois que eu tinha feito a Confissões Infantis, que eu já contei pra vocês, quando eu voltei pro teatro de verdade, eu voltei fazendo musical e eu voltei interpretando o Peter Pan, que foi um infantil muito legal de fazer, que eu tenho muita saudade. Era uma produção muito bem montada da Princess Produções, da minha amiga Tayla Me Dias. Tay, beijo pra você. Saudade, vamos remontar essa peça um dia. Se bem que eu não vou conseguir mais fazer o Peter Pan, né? Não tenho mais cara de Peter Pan, olha essa barba, vou fazer o Capitão Gancho. Curiosidade número 14. Eu sou apaixonado por tatuagens também, né? Quem me conhece, quem me segue no Instagram vê que eu tenho algumas tatuagens, mas o que vocês não sabem é que eu tenho uma tatuagem escondida num local bem íntimo, que eu não posso revelar pra vocês, mas eu tenho uma tatuagem escondida. Curiosidade número 15. Eu comecei na dublagem com 22 anos e o meu primeiro trabalho foi Enrolados. Inclusive, assim, esse é um tema que depois eu quero gravar um vídeo falando só sobre isso, porque Enrolados, muita gente me pergunta sobre isso até hoje, muita gente tem curiosidade de saber o que aconteceu, como acontece, como é que foi o meu início, mas hoje, nesses 30 fatos sobre mim, o que eu quero dizer é que eu comecei com 22 e meu primeiro trabalho já foi um trabalho da Disney, já foi um trabalho grande no qual eu dublaria o protagonista e acabei não dublando, fiquei só com as canções. Número 16. Eu coleciono action figures. É, figures que fala, né? Figures, figures. Eu nunca sei como é que fala isso. Enfim, eu coleciono esses bonecos de colecionador de desenho animado, de filmes, de todas as coisas que eu curto muito, né? Eu gosto muito e eu coleciono. Vocês conseguem ver aqui no meu cenário algumas coisas. Eu tenho bastante coisa guardada também no meu quarto, eu tenho mais ainda. Então, assim, se quiserem me dar um presente de aniversário, de Natal ou qualquer outra coisa, podem me dar esses bonecos que eu vou adorar. Número 17. Eu tenho 1,71 metros. Pois é, eu sou muito alto. E peso, mais ou menos, hoje em dia, uns 85, 86 quilos. Número 18. Quando dubli Frozen, de vez em quando isso acontece, é muito raro de acontecer. Eu e parte do elenco do filme, nós fomos chamados para assistir o filme lá fora, nos estúdios Disney, porque eles queriam passar as recomendações, queriam que a gente assistisse o filme antes de cada um, porque é um filme que eles tomaram muito cuidado, né? Porque foi uma super produção mundial. Então eles chamaram a gente lá para poder bater esse papo, para poder mostrar os estúdios para a gente, para poder conversar sobre o filme, sobre a linha de interpretação de cada personagem. Isso é uma coisa que a gente não divulgou muito até hoje, porque realmente a gente não sabia se podia. Curiosidade número 19. Eu já falei que eu sou de família de circo, né? E aí quando eu resolvi fazer uma faculdade, olha só, eu fui fazer faculdade de administração. Olha a minha cara de administrador, gente. Não dá. Eu fiz um período só e desisti. Depois eu fui fazer educação física. Educação física já estava um pouquinho mais próximo do que eu fazia a vida toda, né? Mas aí eu tive que parar a faculdade, trancar para poder trabalhar com meu pai no Rio de Janeiro. E aí eu acabei perdendo o prazo da matrícula e perdi a faculdade. Não consegui mais voltar. Mas eu fiz faculdade de administração e educação física. Não terminei nenhuma das duas e aí me envelhei de cabeça na arte, porque já me consumia desde cedo, né? E graças a Deus tem dado certo. Curiosidade número 20. Eu sou apaixonado pela Sandy. Eu tenho algumas recordações. Quando eu era criança, bem criancinha, sei lá, seis anos, eu lembro que eu tinha o disco, o LP, o primeiro LP do Sandy Junior, né? Que era o aniversário do Tatu. E aí eu ficava às vezes isoladinho lá em cima do escorregador com o disco do Sandy Junior na mão, alisando o rosto da Sandy, pensando que ela poderia sair do disco que nem o gênio da lâmpada sai no Aladdin, gente. Pois é. Olha que bonitinho. Depois, com 14 anos, eu fiz uma música para a Sandy. Eu fiz uma música e enviei para ela. Não sei se chegou às mãos dela, eu acho que não, mas eu fiz uma música toda apaixonada. Que isso vai ser um momento também para outro vídeo que eu vou contar para vocês e eu vou mostrar essa música. Mas, enfim, uma música bem bonitinha. Acho que não chegou nas mãos dela, né? Ela está casada com o outro. Curiosidade número 21. Essa realmente pouca gente sabe a meu respeito. Eu... eu gosto de dançar funk quando eu estou em uma balada, quando eu estou em uma festinha. É, tipo, né? Eu falei que eu sou do rock'n'roll e tal, mas, tipo, enfim, acontece, né? Numa festa que não gosta de dançar funk, né? Então, essa é outra curiosidade minha para vocês. Eu fiquei vermelho agora, fiquei tímido. Curiosidade número 22. Eu sou canceriano. Nasci no dia 20 de julho, sou romântico e sou muito chorão. Eu choro até com um comercial de televisão, gente, dependendo do comercial. Eu acho que isso me ajuda muito na minha arte, né? Para compor, para estar nos palcos também. Eu acho que quanto mais sensível a gente for a essas sensações, eu acho que mais criatividade e mais verdade a gente consegue colocar nas coisas, né? Curiosidade número 23. Tem uma dublagem que eu fiz há alguns anos que eu não gostei de fazer porque eu não gosto muito da série. Eu dublei o Henry Inchester da série Supernatural na oitava temporada. O Homem de Letras. E eu não gostei de dublar porque realmente essa série para mim não faz o menor sentido, assim. Acho bem tosca, na verdade. Próxima curiosidade. A minha segunda banda foi o Jack B, inclusive a banda que eu tenho até hoje. Em 2002 a gente teve uma música na trilha sonora de Malhação, Conectados. Inclusive o clipe dessa música a gente gravou com uma das protagonistas da Malhação na época, que foi a Thaís Melchior. Ela fazia a Cristal. Mas infelizmente essa Malhação eles interromperam antes do final do ano. Ela terminou mais ou menos em agosto. Não saiu o CD da trilha sonora. Então pouca gente soube que a minha banda teve música na novela. Mas essa é uma curiosidade que eu tenho muito orgulho de ter conseguido colocar uma música na Rede Globo, né? Curiosidade seguinte! Eu sou um cara muito bom de cama. Mas não nesse sentido que vocês estão... Não, nesse sentido que vocês estão pensando, talvez. Não sei. Eu gosto muito de dormir. É isso que eu estou querendo dizer, tá bom? Eu sou um cara que durmo fácil. Tipo, eu bato na cama, durmo. Se eu sentar no sofá agora, encostar a cabeça, ficar um minuto encostado ali, eu durmo. Eu durmo em qualquer lugar, qualquer hora, o tempo todo. Seguinte! Essa não é polêmica, mas é meio estranha, assim. Eu perdi a minha virgindade com 19 anos. Eu batalhava. Desde os 15 anos eu estava batalhando para perder a minha virgindade e não conseguia. E aí, com 19 anos, eu consegui perder. E eu atribuo isso a essa timidez que eu falei para vocês que eu tenho. Se hoje em dia, em certos momentos, em certas ocasiões, eu sou tímido. Imagina lá atrás, quando eu tinha 15, 16, 17 anos. Apesar de eu sempre ter tido essa veia artística, de estar sempre rodeado por muita gente, eu tinha uma certa dificuldade em certos assuntos. Então, acho que eu atribuo isso ao fato de eu ter perdido a virgindade só com 19 anos. O que para um homem é tarde, às vezes. Acho que os homens geralmente perdem um pouco mais cedo que isso. Eu já cantei sertanejo. Hoje em dia o sertanejo não é o meu estilo favorito. Mas hoje em dia eu acho legal. Eu tenho amigos que cantam sertanejo. Na mesma época que eu tive a banda Eclipse, que eu falei para vocês anteriormente, eu montei uma outra banda com uma galera mais velha. E eles queriam investir no sertanejo porque estava em alta. Isso foi em Minas Gerais. Então o meu início foi meio assim. Eu não tinha um estilo meu próprio definido. Eu cantava um pouco de tudo e a partir daí eu fui definindo as coisas que eu realmente gostava e que eu queria realmente cantar. Eu jogo videogame. Eu sou gamer desde criança e eu sou louco pela Nintendo. Inclusive acabei de comprar há pouco tempo aquele Super Nintendo Mini que lançaram com alguns jogos na memória e eu consegui matar um pouco da saudade de Super Nintendo. Mas a Nintendo para mim é excepcional e eu gosto muito de jogar videogame. Jogo até hoje. Às vezes eu perco as minhas madrugadas jogando videogame. Quando eu vejo já são 5 horas da manhã e eu tenho que sair às 8 para trabalhar. Próximo, eu já estou cansado. Eu curto decoração de casa, gente. Pois é. Eu não me considero um decorador nem um cara de muito bom gosto, mas para as minhas coisas, para as coisas que eu gosto, eu acho que eu consigo dar um jeitinho legal. Inclusive esse cenário todo aqui, isso aqui é a minha casa e fui eu que montei tudo. Eu não tive a ajuda de ninguém. Toda a decoração daqui, todas as cores, a forma como eu montei, os painéis, as cortinas, tudo isso saiu da minha cabecinha e eu sou muito orgulhoso da minha casa. Eu acho minha casa muito bacaninha, muito bonita. Num outro vídeo, com mais tempo, eu mostro para vocês o resto da casa. Hoje não dá porque está uma zona, mas eu vou arrumar e mostrar para vocês direitinho como é que é aqui na minha casa, porque eu acho bem legal. Próxima curiosidade, eu morei numa fazenda durante 6 anos. Foi um hiato na minha vida circense, foi uma época que a gente parou com o circo, meu pai resolveu morar na fazenda do meu tio, e aí eu passei 6 anos da minha vida morando literalmente na roça, numa fazenda que ficava 2km afastada do vilarejo principal e o vilarejo 17km afastado da cidade principal, que era Lima Duarte, em Minas Gerais. Foi onde eu aprendi a nadar, eu aprendi a nadar em açude, eu cuidava de porco, meu pai tirava leite de vaca, meu pai tinha plantação, ele plantava verduras e legumes, tudo orgânico e vendia para os mercados e para os restaurantes de Juiz de fora. Então foi um tempo de um aprendizado bem legal na minha vida. E é isso, gente. Foram aí 30 curiosidades sobre mim, só que não se esqueçam que 5 dessas 30 curiosidades são falsas. Então eu quero muito que vocês agora deixem os seus comentários aqui me dizendo quais vocês acham que não são as verdadeiras, que no próximo vídeo eu vou estar revelando para vocês. Eu estou muito feliz porque esse é o primeiro vídeo realmente que eu estou fazendo para o YouTube, que eu estou fazendo para vocês, o canal Eu Dublei, Rafael Rossato Dube. Então, gente, por favor, se inscrevam no canal, dê um joinha aí para mim, dê um like no vídeo que isso vai ajudar para o canal crescer. Cliquem no sininho também, que é para poder estar recebendo as atualizações, que eu vou estar tentando trazer para vocês pelo menos um vídeo toda semana, tá bom? Toda terça-feira. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Fui! Tipo, eu gosto muito de Fábio Júnior, de... O que mais eu gosto é colocar a língua agora. Fui! 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 Fui!